Música Chamo-me Pires Laranjeira, sou professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ligado ao Centro de Literatura Portuguesa como investigador. A minha área é desde há mais de 30 anos, quase 40, as literaturas africanas de língua portuguesa e também as culturas africanas. Eu comecei a ler muito cedo e num tempo, ainda antes do 25 de abril de 1974, em que era difícil ler numa sociedade em que, por vezes, pessoas como eu não tinham muito acesso aos livros. Aconteceu que o primeiro livro que me influenciou muito foi um livro chamado Maria Escada de Serviço, do neorrealista Afonso Ribeiro, quando eu tinha 11 anos de idade. Foi um romance de uma linguagem muito simples, sobre o trabalho doméstico, sobre as dificuldades dos portugueses pobres em sobreviverem. Foi um livro que me marcou para toda a vida. De seguida, houve uma outra obra que eu li quando tinha 15 anos, num verão, nas chamadas Férias Grandes, que foi um livro também que me marcou decisivamente para toda a vida, e que foi Os Miseráveis de Vitor Hugo, em 10 volumes, tinha eu 15 anos, e li na aldeia. Foram, aliás, as únicas férias na aldeia que eu tive até hoje. Participei numa desfolhada, andei à frente de um carro de bois, e, portanto, foram umas férias que ficaram na minha imaginação. E esse livro também, que é um livro sobre a Revolução Francesa, que tem uma personagem muito interessante, era um jovem, um garoto, um miúdo, chamado Gave Roche, que ficou também na minha memória, e depois também era um livro passado em Paris, e talvez será por isso que hoje Paris é uma cidade da minha eleição particular. Um chamado Hóspede de Jó, que li mais de seis ou sete vezes, andava no Liceu Alexandre Herculano do Porto, ia para a biblioteca, e li esse romance várias vezes, fascinou-me. A contenção da linguagem, a linguagem ser muito burilada, com muito poucos recursos, mas descrevendo um alentejo, e um quartel militar com muita frescura, com muita limpidez e com muita contenção. O Estrangeiro, de Albert Camus, que é um romance que tem em torno de cem páginas apenas, mas é extraordinário também do ponto de vista da contenção, e que esse tipo de literatura, Os Miseráveis, de Vitor Hugo, são bem maior, são dez volumes, portanto é um livro bem, um romance bem maior, mas o Estrangeiro, pelo existencialismo, por uma certa decepção de vida de uma personagem que é natural da Argélia, e que depois assiste à morte da mãe com um certo distanciamento, marcou-me existencialmente na altura da adolescência em que o li. O Albert Camus funciona para mim como uma espécie de um intelectual escritor, que é dos que eu mais aprecio em todo o universo, pela sua postura filosófica. Depois temos um outro livro que eu, aos 19 anos, comprei com o primeiro salário que ganhei, comecei a trabalhar cedo, e com o primeiro salário que ganhei, que foi a obra poética de Fernando Pessoa, que é a obra poética editada pela Aguilar do Brasil, do Rio de Janeiro, que é um livro em papel bíblia e que naquela altura reunia o que se conhecia da poesia de Fernando Pessoa, um livro organizado pela professora Aliette Galhós, iminente especialista das literaturas de língua portuguesa, nomeadamente da literatura portuguesa, e que este livro custou-me praticamente o primeiro salário, foi comprado no Porto, foi uma novidade, e o Fernando Pessoa contribuiu para que eu percebesse que a literatura também podia ter alguma coisa de mascaramento, de uso de máscaras, da diversidade dos eus que habitam em nós, e o livro de José Luandino Vieira, Luanda, escrito com dois us, esta é a primeira edição desse livro, de 1964, que ganhou um prémio em Portugal que obrigou, nos anos 60, ao encerramento da sociedade portuguesa de escritores, foi uma espécie de um escândalo nacional, porque Luandino Vieira estava preso no campo de concentração do Tarrafal, e foi considerado terrorista, entre aspas, como era designado naquela altura, e José Luandino Vieira, com este livro, transformou-se num dos grandes escritores de língua portuguesa, e a criatividade deste livro, e a intensa novidade que ele representou, foi muito marcante para mim. Finalmente, gostaria, em último lugar, mas não necessariamente na cauda do Plutão, gostaria de escolher um livro fora da literatura, que foi um livro que me marcou extraordinariamente, que me fez perceber os mecanismos da sociedade em que nós vivemos ainda hoje, do regime capitalista, que é aquele em que nos é dado viver, que foi o primeiro tomo do livro O Capital, de Karl Marx. E eu penso que só que podemos compreender a literatura e a cultura se compreendermos, obviamente, toda a sociedade, o mundo, a história. Estes são, digamos, alguns dos livros, entre centenas e centenas que tenho lido, e por isso recomendo, sobretudo aos jovens, e às crianças, mas também aos menos jovens, que leiam, leiam sempre, continuem a ler, tenham de ler, tenham de escrever, escrever muito, para se encontrar a si próprios, e para encontrarmos uma sociedade melhor do que aquela em que estamos a viver atualmente.